Muito bem, meus amigos, só assim como vocês, eu votei no segundo turno no Bolsonaro pra que o Brasil não se tornasse uma Venezuela. Mas, como dizia, era o Magneto que dizia, o Charles, o mundo não é mais o mesmo? É o Logan. Logan, como diria o nosso querido Wolverine, Charles, o mundo não é mais o mesmo. Talvez fosse melhor a Venezuela. E o porquê eu vou explicar logo depois de você. Deixar o touro bravo, deixar daquele famoso Aldebaran de touro. Lamentará descobrir o meu verdadeiro poder. Grande chifre! Aquela famosa chifrada no asfalto, você vai deixar com os ânimos a flor da pele. Fazendo o quê? Se inscrevendo no canal, clicando no sininho pra receber as notificações, clicando aí no like. E também, o quê? Contribuindo com a MBL, tá aí no mbl.org.br barra contribua pra você dar aquela força pro nosso Ministério de Memes, que está aí sempre financiado com o seu dinheiro privado e voluntário, diferente de hostes bolsonaristas que a gente conhece muito bem. Muito bem, então, Venezuela. Mas, Kim, que diabos é isso? Por que você está aí defendendo a Venezuela agora? Porque Maduro acionou o raio privatizador. Raio privatizador! Enquanto Bolsonaro interfere na política de preços da Petrobras, o que é basicamente estatizar o que já é estatal, né? Tornar ainda mais estatal e centralizador, né? Mais soviético, né? Com planos centrais, aquilo que já é estatal. Nicolás Maduro aprova uma lei que o permite privatizar a PDVSA, a famosa empresa de petróleo venezuelana. É exatamente isso, e mais do que isso, a gestão e a propriedade de praticamente todo o setor energético venezuelano. Vamos lá, vamos para os fatos, né? Claro que tem aquela parte socialista, né? O Maduro não está liberando geral. O que ele está fazendo? Aliás, pelo contrário, ele está liberando geral, sim. Liberando geral a ponto de ter zero fiscalização e controle, porque ele está criando uma permissão através aí da sua... Como que é o nome da lei aqui mesmo que ele está propondo? É a lei anti-bloqueio. Por quê? Porque os Estados Unidos estão com uma sanção, né? Contra a Venezuela, em razão do seu regime ditatorial e etc e tal. E para dar um pelezinho nesse bloqueio, né? O Maduro está enviando aí a lei anti-bloqueio, que é basicamente a permissão para ele poder alienar, né? Vender, privatizar empresas estatais e privatizar a gestão de empresas estatais. E mais do que isso, declara como secreto e reservado todos os atos da sua execução. Aí é que está a pegadinha. Sem nenhuma margem para nenhum órgão de fiscalização e controle, o Maduro vai poder secretamente vender para compradores secretos e anônimos e passar a gestão para gestores secretos e anônimos. Ou seja, ele vai poder fazer a negociata que ele bem entender a privatização socialista, né? Tem que ter lá, né, um peronomútil no meio, né? E vale ressaltar, né, que a política estatal e monopolista, a Venezuela, ela teve a mesma sorte, teve a mesma fortuna que a Noruega. E qual que é a fortuna da Noruega? É ter uma população pequena, reduzida e estar situada num mar de petróleo. A Venezuela, aliás, está em cima da maior reserva de petróleo comprovada do planeta Terra. E, ainda assim, já foi um país mais rico, é um país miserável, em razão da sua política socialista. A estatal PDVSA, né, está nos seus piores dias aí desde a nacionalização do setor de energia há mais de 40 anos. A produção da Venezuela, 12 anos atrás, mais de uma década atrás, era de 2.2, 3.2, 3 milhões e 200 mil barris por dia de petróleo. E a produção hoje é menor do que 400 mil barris. Ou seja, mesmo estando sentado numa mina de ouro, a Venezuela está explorando menos essa mina de ouro do que explorava 10 anos atrás, com menos eficiência, tirando, extraindo menos barris do que fazia 10 anos atrás. Tamanho o desastre da política socialista. Mesmo com as maiores reservas de petróleo comprovadas do mundo, a Venezuela precisou recorrer a gasolina e derivados do Irã nos últimos meses para aliviar uma escassez de combustível. Você veja que isso encaixa-se perfeitamente naquela frase do nosso querido tio, o Milton. Milton Friedman dizia o quê? Se o governo federal administrasse o deserto do Saara em 5 anos, acho que era 5 anos, faltaria areia. Exatamente isso é o exemplo do governo venezuelano. Está numa mina de petróleo, é assim, tem mais do que uma banheira de petróleo para cada habitante venezuelano. Você tem uma piscina, não é nem uma piscina olímpica de petróleo para cada cidadão venezuelano. Você tem o quê? Você tem as cataratas do Niágara... Do Niágara. Niágora. Niágara. Deu um branco agora. Niágara. Iguaçu. Do Iguaçu. Você tem as cataratas. Eu falo, lógico, vamos usar o produto nacional. Recomendação do Paulo Guedes, aliás, não conhece as cataratas do Iguaçu ainda? Vamos valorizar. As cataratas do Iguaçu de petróleo para cada habitante. Assim, é muito petróleo. E está faltando petróleo, está faltando combustível. E aí, para solucionar isso, a boa e velha privatização. O investimento, assim como aqui na Petrobras, no Brasil, o investimento estrangeiro, lá na PDVSA, está limitado a 49% desde 2006. Ou seja, o acionista majoritário, o controlador, o gestor, é sempre o Estado. Porém, isso muda agora com a lei anti-bloqueio do Maduro, que vai permitir que ele não só privatize, como ele privatize para estrangeiros. Veja só, lembre-se do discurso do socialismo nacionalista, de que não podemos, que hoje a esquerda brasileira usou muito para falar da Petrobras. A Petrobras não é só o petróleo, é soberania nacional, não sei o que, não sei o que lá. Agora, um dos maiores símbolos do socialismo, permitindo não só a privatização para acionistas pátrios, para acionistas nacionais, venezuelanos, mas também para investidores internacionais poderem controlar e gerir a empresa estatal, que era o símbolo da soberania nacional. Vejam só, na crise, quando a água chega naquele nível, que vocês sabem de qual nível eu estou falando, o socialista começa a privatizar. E privatizar radicalmente até para estrangeiro, é para tudo. O que eu não sou contra, não, eu sou super a favor, privatiza essa história de que, ah, não podemos dar as terras, por exemplo, discussão de terras para estrangeiros, nossas terras para os estrangeiros, o que o chinês vai fazer o quê? Vai pegar um pedaço de terra do Brasil, vai levar para a China? Pô, está aqui, ele vai comprar terra, vai ficar aqui, com as forças armadas daqui, com a lei daqui, com o judiciário daqui, com o Ministério Público daqui, com a polícia daqui, vai acabar com a soberania nacional? Pelo amor de Deus, se a China quiser invadir, ela não vai comprar uma terra aqui para tentar, pelo amor de Deus. Enfim, a sua discussão aí nacionalista sobre soberania nacional não se sustenta mais nem na própria Venezuela de Nicolás Maduro, que agora caminha para ser mais liberal do que Paulo Guedes. Placar de privatizações, Maduro 1, Paulo Guedes menos 1, que fez uma estatal. É isso, meus amigos. Um abraço e não vamos questionar nada. Tchau, tchau, tchau.